Hehehe, burra... Saber mei, satanás. É... Ay, ay! Que viaja é essa, cucumbers?! Quando eu tô muito involves ares making dirt? Este é a maior putaria Olha só Olha lá, olha lá Só olhe o ponto C Olha só Olha só Olha lá Olha aí Olha lá Pra começar temos que girar É BAMELA 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 Eu só dei platrinha Vagabunda Dalva Chupadora de cavalos hein Dalva Nossa Go 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 Calma chocolate branco AAAAAAAA O que vai ver? E fica quieta aí se não te mato Fica quieta aí se não te mato Viu safada Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.